oi 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 pessoal aqui é o matines para mais um vídeo bem pessoal no vídeo de hoje vou trazer aqui league of legends e antes de mais pessoal como vocês podem ver calhou-me aqui o master e isto é mesmo bom top isto é mesmo top dos tops man o master e logo aqui só para começar mesmo bem apanhar o meu main champ quer dizer não é main mas está lá quase é na hora isto que parece que na hora voltar esta a minha perspectiva é uma pessoa que era assim achou é a a a a a a a a aapa a É, eu já não deixo mais. Já está, já sli no inimigo. A dúvida é a maior coisa. Eu vou te mostrar para isso. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.